Sabia que ia encontrar você aqui. Ei, espera, espera. Calma. Já falei com a Paloma. Ela aceitou. Vamos nos casar esse fim de semana. Eu fico feliz. Muito obrigada, Gael. Eu prometo que eu vou ser o melhor pai para o meu filho. Mas você bem sabe que isso não tem absolutamente nada a ver com unir a minha vida, a da Paloma. Eu te amo, Elisa. Eu te amo. E com uma única palavra sua, tudo pode mudar. Eu te amo. E eu nunca vou deixar de te amar. Nunca. Amor que vive, amor que ama, amor que age.